Vitoria! 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 Eu te dei E oi do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escreveu com letras douradas Você e eu, a grande tempo eu esperava encontrar a minha Assim, eu se engaçasse com os planos que nos veia E você e eu, pode ser Nessas prades tem o povo de nós dois E não deixamos o acordo pra depois Quando te vejo eu chego e tô completo O futuro é o tempo que eu vou Nesses traços faltando e descrever Mil palavras é com o povo tradizendo E o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o tempo que eu vou Amor, amor, amor Onde me deu o outro som? Onde me deu o outro som? Onde me deu o outro som? Você e eu, a grande tempo eu esperava encontrar a minha Assim que se achasse o destino dos que nos vieram E esprevo que você queria Vou dizer Nessas trazes tem o fogo de nós dois Não deixamos o amor da pra depois Quando te vejo que eu te sigo tão com medo Por onde é o mundo? Nesses traços vão tentando descrever Mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda tudo Não deixamos o amor Que nessas trazes tem o fogo de nós dois Não deixamos o amor da pra depois Quando te vejo que eu te sigo tão com medo Por onde é o mundo? Nesses traços vão tentando descrever Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Por onde é o mundo? Nessas trazes tem o fogo de nós dois Não deixamos o amor da pra depois Quando te vejo que eu te sigo tão com medo Por onde é o mundo? Nesses traços vão tentando descrever Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor É o amor Que o sentimento muda tudo, muda o mundo E o amor É o amor É o amor De nada É o amor É o amor É o amor É o amor E aí E aí